Fifty Languages Ninety-three Noventa e três Subordinate Clauses If Oração Subordinada com Si I don't know if he loves me Eu não sei se ele me ama I don't know if he'll come back Eu não sei se ele volta I don't know if he'll call me Eu não sei se ele me telefona Maybe he doesn't love me Será que ele me ama? Maybe he won't come back Será que ele volta? Maybe he won't call me Será que ele me telefona? I wonder if he thinks about me Eu me pergunto se ele pensa em mim I wonder if he has someone else Eu me pergunto se ele tem outra I wonder if he lies Eu me pergunto se ele está mentindo Maybe he thinks of me Será que ele pensa em mim? Maybe he has someone else Será que ele tem outra? Maybe he tells me the truth Será que ele diz a verdade? I doubt whether he really likes me Eu duvido se ele realmente gosta de mim I doubt whether he'll write to me Eu duvido que ele me escreva I doubt whether he'll marry me Eu duvido que ele se case comigo Does he really like me? Será que ele realmente gosta de mim? Will he write to me? Será que ele vai me escrever? Will he marry me? Será que ele vai se casar com...